Eu vou me dedicar muito à eleição da Marta Pucinari. Eu acho que ela é uma mulher que fez um mandato de deputada muito moderno, contemporâneo e importante. Acho que ela foi uma ministra muito eficiente e foi uma prefeita que inovou em políticas sociais, deixou marcas e o tempo jamais vai apagar. O bilhete único, e o Ferraz foi quem nos explicou, foi a primeira cidade do mundo que teve o bilhete único e intermodal como tem em São Paulo. Primeira do mundo. Eu quero ir além agora. Eu quero implantar o bilhete único metropolitano, porque não existe um transporte intermunicipal. Então as cidades que têm municípios agregados, como o Megalópolis de São Paulo, você não tem o bilhete único. Se ele passar de uma cidade para outra, ele perde o tempo. Então nós temos que integrar o bilhete único metropolitano. O CEL é uma experiência exitosa, fantástica. Então eu acho que ela vai dar uma grande contribuição no Senado junto com o Eduardo.